Então legal, a gente tá aqui com o Roberto aqui mais uma vez e hoje a gente quer comentar sobre o morango aqui. Vamos lá, Roberto. Ó, morango no vazinho, né? Ele é... parte... na verdade é de inverno, né? Quando chega no inverno ele começa a sair os frutos assim. Vai saindo os frutos, depois ela acaba, daqui começa a sair um pendão, daqui sai uma mudinha. Daqui que a gente tira a mudinha e replanta pra o ano que vem ter de novo o morango. Então vamos lá, vamos... Roberto, primeiro, quem pode plantar o morango? Tem clima frio, quente, tem alguma situação dessa? Não, pode plantar em São Paulo, qualquer lugar pode plantar, não tem problema, ela vai dar morango. Ela sai as florzinhas assim, né? Ela começa a sair as flores e daqui começa a sair o morango. Planta num lugar meio assombra, né? Que variedade de morango seria indicado pra ter em casa assim? O que eu digo é o do... o piedade, né? É o mais doce, né? E mais grande, né? É bem resistente. Solo gosta de um... Ele gosta bastante de uma terra adubada, né? Ou se você tiver esterco de galinha, humus, de minhoca, ou compostagem, misturar que ela fica bonita, dá uns morangos bonitos, grandes, vermelhos assim, né? Aqui. Onde que a pessoa pode plantar o morango? Assim, em que lugar da casa? É questão de sol, como você falou. Pode plantar no quintal. Geralmente o pessoal planta na lateral do muro, né? Você vai ter o muro da sua casa, você planta ela aqui assim. Então geralmente é melhor assim, suspenso. Não deixar ela encostar aqui, senão ela... Ah, não deixar cair no chão, no caso. Não deixar cair no chão, porque senão ela não fica vermelha. Então ela vai ficar vermelha só onde pegou o sol. Então o certo é deixar assim. Pra ela ficar vermelhinha, uniforme, né? Ah, pegar o sol por inteiro, no caso. Isso. Tem ainda, mas tem assim, aquela questão de sol da manhã, sol da tarde. É melhor o sol da manhã. Sol da tarde eu não gosto muito, não. Ela acaba queimando, né? E a rega disso aí? Rega é todo dia. Todo dia, a par da manhã. Os temperos também? Os temperos, tudo, né? Tem que ser, pelo menos na par da manhã, você tem que molhar. Saiu, acordou, saiu pra trabalhar, já molha um pouquinho e vai. Mas aí então, no caso a pessoa pegou, pode ter em vasinho também na casa, assim, no alto, numa parede? Pode, pode ter no vaso, pode ter na garrafa pet, né? Pode ser num potinho de sorvete. Todo mundo tem um potinho de sorvete planta lá, vai dar morango assim. Bonito. Hoje quanto que tá um vasinho desse assim, já carregado? Hoje o vasinho sai 10 reais, o morango, né? Aí, que nem você tava explicando, tá esse morango bonito, o pessoal levou pra casa. Vai morrer? O que que vai acontecer? Não, ele vai continuar florescendo, vai dando os moranguinhos, dois, três meses, dá bastante morango. Depois, já entra primavera, verão, já acaba, né? Aí ela começa só, fica mais volumoso, depois começa a sair uns pendãozinhos assim, né? Desse jeito. Só que aqui, em vez de nascer a flor, vai sair uma mudinha de um morango. Aí você vai cortar aqui e replantar pra ano que vem ter um vasinho assim. Então, a mudinha que ele vai lançar, você pode replantar. Pode replantar. Isso, só colocar ali no outro vasinho. Qualquer época que dá morango, o pessoal fica preocupado. Morango vai dar geralmente em mês de julho, junho, agosto. Então, não é uma coisa que dá o ano todo, não? Não. Vai dar só no cérebro cabelo. É assim, você falou lançou, esse que ficou morreu ou não? Pode deixar lá que vai dar no ano que vem. Vai, ano que vem dá mais morango ainda. Ah, legal. É fácil cultivar o morango em casa? Qualquer um pode ter? É fácil, é muito fácil. É só plantar ele no vasinho, deixa ele num lugar meio suspenso pra não encostar no chão e ela vai dar no morango. Deixar ali no sol intenso, você acha que é bom? No sol intenso não é bom, não. A folhinha fica miudinha e resseca muito. É a hora que não consegue dar o frutinho do morango. Tá certo. Estão pegando o sol ali da manhã que você falou e tá tudo bem. Tá tudo bem. Fica ótimo. Ah, legal então. Então, muito obrigado aí, Roberto, mais uma vez aí. O pessoal pode te encontrar aqui no... Você é a GESP, né? Sábado e domingo, das sete às meio-dia. Você tem também os temperos aqui também, né? Tem, tem bastante tempero. Tem cebolinha, salsinha e tempero em geral. Legal. Obrigadão então aí. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.